A nossa separação foi um pouco conturbada no começo, inicialmente a Kimi ficou comigo e um belo dia quando eu cheguei ela não estava mais lá. O carinho e as saudades eram tão grandes que eu falei, não, o melhor caminho mesmo vai ser a justiça. O recurso especial trata de uma questão muito interessante que diz respeito a um acordo onde se discutia a possibilidade de visitas a um animal de estimação. É um tema relevante, envolve paixão, envolve dignidade, eu não consigo verificar aqui nenhum tipo de impedimento, ao contrário, eu vejo necessidade desde logo desta corte se debruçar sobre o tema, que é um tema da modernidade, para definir essa situação. Transcrição e Legendas Pedro Negri Longe de ser apenas uma questão sentimental, a disputa pela custódia dos pets tem sido um tema cada vez mais frequente na justiça, gerando aí debates sobre como lidar com essa situação. É que historicamente a legislação brasileira ainda trata os animais domésticos em casos de separação ou divórcio de um casal como bens materiais e não como membros da família, ou seja, o pet não é reconhecido em lei da mesma forma que um filho. No entanto, os tribunais têm mostrado uma tendência a considerar o bem-estar do animal. Foi o que aconteceu com o Vinícius, com quem eu me conecto agora. Oi, Vinícius, obrigado por topar, compartilhar a sua história com a gente. Eu começo perguntando como é que a Yorkshire Kim entrou na sua vida. Foi num momento bom no seu último casamento, né? Quando a gente se juntou, casamos, só que a gente não pensava em ter filhos logo de cara e tudo mais, né? E aí foi quando surgiu essa conversa entre nós dois de termos aí um petzinho, um animalzinho, né? Justamente pra preencher aquela lacuna vazia, né? De de repente ter um filho. E aí foi quando surgiu a Kim. E nesse surgimento, o amor pela Kim, digamos assim, começou a ficar muito forte, muito grande, né? Bem semelhante a um filho que, quando a gente ouvia outros amigos casados que tinham filhos, né? O sentimento era muito próximo. E foi quando a gente percebeu que a Kim estava preenchendo, digamos assim, esse vazio nosso, né? Como é que era a rotina e os cuidados com a pequena Kim? No começo, quando ela veio, ela era muito pequenininha, precisava de cuidados, né? Então, eu deixava mais pra minha ex, esses cuidados, digamos assim, voltados assim, saindo daquela fase de filhote, né? De filhotinho pra uma fase mais adulta, digamos assim. Então, e eu era muito próximo, muito próximo mesmo dela, né? Então, toda vez que eu chegava do trabalho, digamos que eu ficava 70% do meu tempo com ela comigo do meu lado, né? Algumas vezes, quando a minha esposa tinha que ou viajar ou ficar na casa da mãe dela, ela levava, né? Mas, quando voltava, a gente ficava sempre juntos, sempre juntos. Então, a gente não tinha, digamos assim, algum tipo de disputa pela Kim, né? Mas tudo isso mudou com o fim do casamento, né? A nossa separação, ela foi um pouco conturbada, né? No começo. E, inicialmente, a Kim ficou comigo, né? Porém, a minha ex, ela tinha livre acesso ao nosso apartamento, né? E, um belo dia, quando eu cheguei do serviço, né? A Kim já estava adulta, ela já estava adaptada, né? A ficar sozinha, pelo menos por um período de 5, 6 horas, ela já estava adaptada a ficar sozinha, né? E, um belo dia, quando eu cheguei, ela não estava mais lá. A minha ex, simplesmente, ela foi um determinado dia, não me lembro qual dia que foi, mas foi um dia de semana. E, quando eu cheguei no apartamento, assim, cadê a cachorrinha que está me esperando, né? E desapareceu. E, aí, eu fiquei um pouco assustado, né? Porque eu tentava ligar para ela, não me atendia. E, aí, foi quando o zelador comentou. Ele falou assim, não, ela veio aqui e saiu com a cachorrinha. E, aí, foi quando começou a motivar uma busca, digamos assim, no teor judicial para reaver, né? Ou, pelo menos, ter esse tempo perdido que eu tive com a Kim. Cachorro e gato são os mais comuns, mas tem peixe, répteis, pequenos mamíferos, enfim. O fato é que os animais de estimação estão em boa parte dos lares. Segundo o IBGE, existem mais famílias com cães e gatos do que crianças. O Instituto Pet Brasil aponta que a população de animais de estimação é superior a 149 milhões de animais, o que coloca o país entre os três primeiros do mundo no número de pets. A tendência é que o número continue crescendo e esse aumento vem provocando transformações na relação entre homens e animais. E, dessa relação, vem mudanças no comportamento, na economia e na legislação. Neste programa, contamos histórias de casais que decidiram pela separação e encontraram na justiça o último recurso para continuar convivendo com os animais de estimação. Foi o que aconteceu com o Vinícius, cliente do advogado Franco Mauro, com quem eu converso agora. Oi, Franco, bem-vindo, tudo bem? Como vai, tudo bem? Eu que agradeço aí a oportunidade, é um prazer falar com vocês. Agora, doutor Franco, qual foi a sua reação quando o Vinícius procurou você, relatou o propósito dele na justiça com relação ao animal? Eu havia escrito um artigo antigo sobre guarda compartilhada de animais e como isso estava sendo tratado no judiciário, porque, na verdade, não estava, né? Isso estava sendo possível, eventualmente, a depender do entendimento do juiz, ali, em primeira instância, quando você fazia em questões que não envolviam litigiosidade, enfim, quando era amigável. E aí o Vinícius, né, que a cliente leu, acho que estava com um problema e resolveu me procurar lá nos idos de 2015, início de 2015, né? E aí ele me explicou lá a questão que ele tinha uma união estável e ele havia rescindido a união estável e, então, ele estava com esse problema que ele tinha muita afeição ao animal de estimação e ele não estava conseguindo ver porque a ex-companheira não permitia. Na hora eu tomei um... eu fiquei meio incrédulo, né? Porque eu, apesar de ter escrito o artigo, era algo em tese, né? E eu expliquei para ele, nós não temos legislação sobre isso, não tem precedente de jurisprudência sobre isso, se nós fizermos vai ser algo inédito e, assim, nós vamos ter que brigar muito porque a chance de começar perdendo é grande. Perguntei se ele aceitava o desafio, ele disse que sim, que ele tinha essa intenção, então, nós partimos para construir a tese e tentar levar o mais longe possível. No fim das contas, ela foi até o STJ. Então, só para a gente entender melhor, como é que a legislação brasileira, o Código Civil, trata a natureza jurídica dos animais de estimação? Como coisa? Não, animal de estimação não tem tratamento hoje. E foi justamente por isso que teve a necessidade de utilização de analogia, né? A legislação brasileira tem lacunas, foi o que a gente usou, né? Para animal de estimação. Se fosse um animal que não seja de estimação, por exemplo, cabeça de boi, algo do tipo, o Código trata como bem-semovente, né? E aí não é passível de visita, não é passível de nada, simplesmente partilha, né? E até hoje a legislação continua assim, com esse vácuo para animal de estimação, coube a jurisprudência se antecipar. E qual foi a linha em que você embasou aí o processo inicial? Eu tentei, não fiz algo muito assim dramático, né? Mas tentei demonstrar o afeto, né? Por ser um animal de estimação, a questão do afeto. E tentei utilizar, porque eles tinham, a união estável deles era na comunhão universal, né? Então eu tentei utilizar que ele era o argumento de que, além do afeto, ele era coproprietário. Já que não houve partilha, né? Então que, assim, como coproprietário, ele teria o direito de usar a copropriedade e, assim, visitar. O mercado pet é um dos mercados mais aquecidos na economia brasileira. O Brasil, que já é o segundo mercado pet no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Nessa relação benéfica para ambos, onde cães e gatos cada vez mais podem ficar quietinhos em casa, que nós vamos caçar, oferecer água, comida, saúde, bem-estar e muito carinho. Em contrapartida, eles nos devolvem companhia para tratar a depressão, que é uma das principais doenças do século, nos ajudando a prevenir doenças cardiorrespiratórias e AVCs por vezes, uma vez que acabamos passeando mais com esses animais, ficando menos sedentários, que temos que sair. E vários trabalhos já mostram como que cães e gatos, ter um pet, é benéfico à saúde do homem, seja psicológica, cardíaca, ósseo articular, porque a pessoa está se movimentando. No Brasil, hoje, mais de 11 milhões de pessoas vivem sozinhas. E os animais, quando entram no lar dessas pessoas, trazem uma grande felicidade. Um sentimento de cuidado, de companheirismo, de carinho, né? Isso ajuda muito a aumentar a longevidade. Ela está gordinha é porque ela tem uma alteração de tireoide, uma alteração em bloco, não tem uma tireoide adrenal. Existem casais que têm uma boa relação, alguns que não têm, alguns que conseguiram determinar como seria essa guarda com tranquilidade, outros que nem tanta. Alguns com guarda compartilhada, outros com guarda alternada, e outros que ficaram, que uma das partes ficou com a posse exclusiva do animal. É muito semelhante ao que a gente observa com os filhos hoje. Alguns pais têm uma excelente relação, outros não têm. Às vezes é necessário interferência jurídica, às vezes não. Apenas com uma boa conversa funciona bem. Quando dá separação, existem transtornos de separação. Quando em um ambiente conturbado em casa, os animais podem sofrer também. Às vezes um alimento numa casa, outro alimento na outra casa, e se não houver diálogo, o cão pode viver com diarreia. Os gatos, que normalmente são animais de rotina, eles já não aceitam bem essa mudança de casa todo dia. Ou toda semana, ou todo mês, eles podem adoecer e acabarem do a óbito, dependendo da evolução da doença que for instalada. Cada animal é um. A forma de conduzi-lo dependerá unicamente daquele indivíduo, porém, de acordo com a espécie, existem linhas gerais que podem nos guiar. O que vemos atualmente e o que é esperado para o futuro é cada vez legislações que protejam mais os nossos animais e que garantam mais qualidade de vida. Como médico veterinário, nosso papel é salvar e resguardar vidas e prezar sempre pelo bem-estar. E isso vai de encontro ao que a sociedade tem buscado e como ela tem desejado o futuro dos animais. Por isso que temos alimentos de boa qualidade sendo fornecidos e uma fiscalização cada vez maior na qualidade alimentar, na qualidade de medicamentos. Legislações também de fiscalização de produtos que serão ofertados aos animais, sejam alimentícios, drogas farmacológicas, uma facilidade de importações para alguns tipos de itens que serão utilizados depois na medicina veterinária também. Que tudo vai depender de algum tipo de legislação, seja se é uma resolução, uma lei, algum tipo de normativa. E o Conselho de Veterinária tem caminhado conjuntamente a evolução da sociedade com essas normas. Como foi que a Clara entrou na sua vida e na vida do seu ex? A gente adotou a Clara numa feira de adoção lá na Asa Sul. Foi depois de uma viagem, a gente fez uma viagem para o Canadá e aí nessa viagem tinha muitos cachorros lindos, maravilhosos, que faziam trilhas com os donos, a coisa mais divertida. E aí todos os cachorros eram muito bonzinhos e muito companheiros. Então quando a gente voltou, meu ex-marido falou vamos numa feirinha de adoção ali, era um domingo de manhã. A gente foi lá, escolhi a Clara porque era a cachorrinha mais rejeitada, ela era a mais coitadinha, sabe? Ela fez cara de que vida sofrida. E com o fim do relacionamento, ali no final da relação, vocês pensaram em conjunto como seriam os cuidados com ela ou você já chegou, já idealizou tudo e já tomou frente desse posicionamento? Quando ele foi embora, essa cachorra ficou seis meses debaixo do sofá. Ela teve que tomar antidepressivo, olha que viagem. Ela entrou pra debaixo do sofá e ficou lá sofrendo e aí eu ficava mandando mensagem falando a cachorra tá sofrendo, você precisa fazer alguma coisa. E ele ignorando total, assim. Então ele vinha e ia embora, mas vinha e ficava algumas horas e aí a cachorra tava bem mal. E isso durou quase um ano até a gente decidir que era uma separação definitiva. Então quando teve a separação definitiva, o meu primeiro receio, quando eu fui conversar com o advogado que fez a separação, era dinheiro mesmo. Eu pensei, cara, esse cachorro vai ficar velho e vai custar uma fortuna e a ideia nem foi minha, sabe? Pra que eu vou ficar com esse preju todo? E aí eu pedi pro advogado colocar alguma coisa no documento de separação. No final das contas eu escrevi uma proposta. Escrevi uma proposta muito com base no que eu sabia de amigas que se separaram e que tinham crianças. Então eu escrevi umas palavras tipo lar de referência. Achei chique, sabe? O lar de referência é meu, quem decide sobre a educação e a religião do meu cachorro sou eu. Você já chegou com o texto pronto, entregou pro advogado, pediu pra curir. Eu entreguei pronto e ele incluiu do jeitinho que eu pedi. E qual foi a reação dele quando viu? Do meu ex? É. Ele ficou bem bravo comigo, assim. Ficou bravo, principalmente porque ele disse que eu não consultei ele sobre como seria a divisão. Porque no documento estava escrito uma coisa do tipo, a cachorra, o lar de referência é meu, os custos serão divididos. E outra coisa que eu queria garantir era se eu fosse embora de Brasília, que ela pudesse ir comigo. Eu estou com o texto aqui, quer ver? Vamos entender juntos. Ambos os requerentes são tutores de uma cadela de nome Clara, nascida em 15 de dezembro de 2013, a qual terá sua guarda compartilhada entre os requerentes, sendo que o lar de referência será o da senhora Yara. Ou seja, já deixou ali o local estabelecido. É comigo. É, é porque eu queria ser responsável por definir questões como educação mesmo. Como ela é adestrada desde muito novinha, eu queria deixar muito claro que quem decide isso sou eu. Mas ela pode ir para lá e ele estragar ela. Pode, ele faz isso. Tem 10 anos antes da gente separar, já era isso que ele fazia. Estragar a educação dela. Outro detalhe que eu achei interessante. A cadela ficará sob os cuidados do seu ex em caso de viagens da senhora Yara, ausências temporárias da cidade ou quando solicitado, desde que em comum acordo. Foi. Então, a gente colocou o texto dessa maneira, mas na prática a gente faz um pouco diferente. A gente tem uma guarda compartilhada mesmo. Ela fica 15 dias comigo e 15 dias com ele todos os meses. Mas em caso de viagem, já aconteceu de você passar? Já. Porque geralmente de viagem a gente fica um tempo a mais que isso, né? Fica. Principalmente viagens longas. Ele fica com ela e quando ele viaja, eu fico com ela também. Já aconteceu dele ficar um período longo fora? Aconteceu. No ano passado, ele ficou seis meses fora do Brasil e ela ficou comigo. E aí, quando ele voltou de viagem, ele me falou, agora eu estou com muita saudade dela e você deve estar cansada, então eu fico um período maior. Aí ele ficou um mês e pouquinho com ela. Ou seja, acabou dando certo, viu? Diz certo. Esse texto aqui. Vamos continuar. Fica acordada entre as partes que em caso de mudança de cidade. Aí já é uma outra história. De cidade, por parte da senhora Yara, já estabeleceu aí. Esta fica desde já autorizada a levar consigo a cadela. Os custos continuarão sendo compartilhados, mesmo nessa hipótese. Você pegar e mudar de cidade... Era o que eu estava pensando. Ele concordando, não. Foi o que eu pensei mesmo. Vai ficar sem ver, mas vai pagar as custos. Sabe o que eu pensei? Que ele não ia querer ficar com ela. Eu achava, pelo menos nesse período, porque logo no início da separação ele mal vinha vê-la, né? Então eu pensei, ele não vai querer ficar com ela, mas eu também não quero arcar com o prejuízo da cachorra envelhecendo. E você deixou aqui o percentual também, né? O senhor, no caso do seu ex, custeará 50% das despesas com alimentação, remédios, vacinação, hospedagem, em caso de ausência dos dois da cidade e cuidados dos veterinários em geral. Mas dá certo? Como é que funciona? Já aconteceu, por exemplo, dela precisar ir para o veterinário ou ficar internada? Ela nunca ficou internada, não, mas dá super certo. A gente, na verdade, a gente conversa pelo WhatsApp só sobre ela, sobre nenhum outro assunto. E é bem resumida a conversa, é do tipo, acabou a ração, vou comprar. Aí eu mando a nota e ele manda um pix. Ou, se for o contrário, a mesma coisa. Ela fica feliz da vida, na hora que ele aparece ali, ela sai com a rinha, entra no carro feliz da vida. E na hora que ele traz de volta, ela também entra para dentro de casa feliz da vida. Primeiro eu tentei uma conciliação, e não havia essa conciliação. De certa forma, o que aconteceu, para ser bem sincero, a Kimi era a única ferramenta que a minha ex conseguiu para me atacar. Então ela sabia que, tirando a Kimi de mim, ela estava me tirando praticamente tudo. Quando eu optei pelo lado judicial, eu percebi que algumas ações eram válidas. Mas todas as buscas e as pesquisas que eu estava fazendo não eram válidas no Brasil. Então eu achei que ia ficar muito difícil ter algo nesse teor. E o que o advogado disse para você? Ele falou logo de cara o que você iria enfrentar e como é que a justiça trata situações como a sua? No começo, lógico, eu entrei em depressão e tudo mais. E minha atual esposa foi quem mais me motivou a ir para esse caminho, ao caminho judiciário. Tanto é que foi ela que conseguiu achar o doutor Franco. O doutor Franco foi muito sincero comigo no começo, dizendo que poderia ser muito difícil, poderia ser um caminho muito duradouro. E que eu repensasse se eu gostaria de continuar por esse caminho, até brigar na justiça e até mesmo ir para a STJ. Ou, de repente, abrir mão disso daí. Tipo, um novo pet para tentar substituir e tudo mais. E inicialmente, no começo, eu fiz isso. Eu tentei optar para ir para um outro pet e não consegui me adaptar. Digamos assim, o carinho e as saudades eram tão grandes que eu falei, não, o melhor caminho mesmo vai ser a justiça. Voltei a falar com o doutor Franco e ele me encaminhou até a gente conseguir a guarda. Estava ainda com aquele sentimento de tristeza, de vazio, mas ainda tinha aquele 1% de esperança. Então, enquanto ainda tinha esse 1%, eu comecei a batalhar. Comecei a ter uma luz no fim do túnel, digamos assim. Qual foi a decisão em primeira instância? Bom, tivemos duas decisões em primeira instância. Essa primeira decisão de cara foi indeferida, inicial, por impossibilidade jurídica do pedido. E ainda vigia o Código 73, o Código Processo Civil 73. Então, a inicial foi indeferida. E aí, depois de uma primeira apelação, que foi anulada a sentença, mandou voltar. O Tribunal de Justiça de São Paulo mandou voltar. Ela foi julgada improcedente. Só que aí, na segunda instância, o entendimento foi totalmente diferente, né? Sim. Nós introduzemos recursos de apelação de novo. E aí foi quando o Tribunal de Justiça daqui de São Paulo concedeu as visitas, tal como nós havíamos solicitado. E, além de tudo, o embasamento, quando houve o julgamento, esse segundo julgamento, né? O julgamento do mérito em si, já havia um precedente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que era o único, né? Que até foi utilizado. E também, no acordo, foi utilizado, também foi repetido no acordo do STJ, uma pesquisa do IBGE, que era de 2015, que mostrava que, na época, os lares brasileiros, assim, em média, tinham mais animais de estimação do que crianças. E aí, isso foi acabar utilizado para demonstrar o afeto, para demonstrar que ele não estava pedindo algo de outro mundo. E aí, com base nisso e na ausência de norma específica, acabou sendo dado para o documento a nossa apelação. Lembra? Tinha um projeto de lei que, depois, acabou sendo arquivado. Era um projeto de lei de 2011. Em 1058, estava na Câmara, acabou sendo arquivado, que era justamente para regulamentar isso. Então, como não houve, até hoje, não há nenhuma legislação, aí a jurisprudência tem que, os tribunais têm que enfrentar. Legenda Adriana Zanotto A população cobra uma resposta em relação a isso. Inclusive, tem um ponto que é interessante, é importante a gente enfatizar, que a morosidade do legislativo, né? Vai passar agora por uma comissão, depois vai para outra, vai passando e tal. Às vezes, faz com que a gente precise, enquanto sociedade, que o judiciário tenha uma ação. E isso, inclusive, já aconteceu, tanto de juízes quanto do próprio STJ, para cobrir uma lacuna social. Porque falar em guarda compartilhada de PET, sei lá, 50 anos atrás, talvez não fizesse muito sentido. Mas já faz alguns anos que faz muito sentido. E a sociedade, precisando de uma resposta, os casais se divorciando e vendo uma situação, muitas vezes tendo até situações onde a guarda acaba sendo informal, né? Entre as pessoas ali, e o judiciário já tem uma ação no sentido de resolver essas situações. Agora, claro, cabe ao legislativo também fazer o seu papel, né? Mas é importante enfatizar e registrar de uma maneira muito positiva que o judiciário, nessas situações, acaba cobrindo aquilo que o legislativo não teve a velocidade necessária para cobrir as demandas da sociedade. Nós já tivemos várias iniciativas legislativas em relação a isso. Uma do ano passado, o deputado Alberto Fraga avançou mais. Eu me tornei relator dessa proposta na Comissão de Meio Ambiente e já foi aprovada a proposta. O projeto, ele busca entender essa questão olhando por todos os lados, né? Pro lado do PET, principalmente, tem que ser, e também dos dois ali que se divorciaram. É importante que a gente tenha uma lei para poder deixar isso certinho de quem, quantas vezes por semana poderia, que nem filho mesmo, como se fosse um filho, porque é um filho, na verdade, no meu ponto de vista, né? Eu acho que da maioria dos tutores de animais. Como um membro da família, ele precisa de uma regulação, seja por decisão judicial, seja por lei, para que fique regulamentado qual é o cuidado daquele bichinho que é incapaz de cuidar de si próprio a partir do momento que a família deixa de ser aquele núcleo, né? Inicial. Isso é muito importante. O animal, ele faz parte da família, né? A gente não trata mais ele só como um cão de guarda ou como era antigamente, que às vezes o animal ficava meio largado. Não, ele faz parte da família, ele interage com a família, ele passeia com a família. No caso de separação, o PET sente isso daí, porque ele convive com a gente. Embora ele seja instintivo, essas coisas, a característica de cada PET, mas é instintivo dele, então ele acaba sentindo. Se um dia acontecer, a gente vier a separar, conseguir conciliar uma guarda compartilhada, porque é o bem-estar do animal e meu e dele também. Então eu acho que mexe tanto com a qualidade de vida minha, quanto com a dele, assim como com a nossa cachorra. Bem, aí o caso da Quime foi parar na quarta turma do STJ e como é que foi o julgamento? Olha, não foi simples, não, porque ele foi parar na quarta turma com um agravo, né? Um recurso especial que o ministro relator, que é o ministro Luiz Felipe Salomão, ele converteu em recurso especial e aí colocou em julgamento. E aí houve o julgamento, foi por 3 a 2, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. E mesmo assim ainda um dos votos desses que formou a maioria ainda foi por fundamentação diversa, não foi a mesma do ministro Salomão. Só explica pra gente como é que foi essa fundamentação de cada um. O ministro Salomão, ele foi mais na linha do Tribunal de Justiça daqui, de São Paulo. Ele fundamentou primeiro na dignidade da pessoa humana, né? Porque esse afeto e a ausência causaria sofrimento e não se poderia tirar do doutor o direito de, pelo menos, visitar, ver o animal. E também com base no bem-estar dos animais. Ele usou a Constituição Federal, né? O artigo 225, lei 9605 de 98, né? Dos crimes ambientais. Então, era algo que utilizou também a lacuna que nós vínhamos falando, né? Que não havia, a legislação não era específica em relação a isso. Então, com base nessa lacuna. E assim, nunca se quis, nem no pedido, nem nos acordos, dar uma conotação diferente ao animal de estimação, transformá-lo em sujeito de direitos, né? Que é como se diz. O que se pretendia simplesmente era atender, permitir, já que há lacuna na legislação, permitir que os tutores visitassem ou tivessem contato com o PET, sempre com base nesse afeto. E aí ele utilizou, isso relatou, né? Utilizou a legislação de outros países, utilizou a doutrina, está muito bem fundamentado o voto. Ele foi acompanhado pelo ministro Antônio Carlos Ferrer, na sua fundamentação, e o outro que o acompanhou foi o ministro Marco Busi. Mas o ministro Marco Busi, ele fez uma ressalva de fundamentação, mencionando que não havia lacuna na visão dele. Ele concordou com toda a questão do afeto e tudo mais, mencionou que não havia lacuna, que era a questão de copropriedade, que já prevista no próprio Código Civil, então, que o direito de visita se dava pela própria copropriedade. E quem votou contra foi a ministra Maria Isabel Galotti, aí já soube o fundamento do próprio juízo de primeiro grau, de que se trata de não há previsão na legislação, e se trata de bem-semovente, não se pode dar esse tipo de tratamento, e ela foi seguida pelo desembargador convocado à época, desembargador Lázaro Guimarães. Aí ficou com esse 3 a 2. Eu afasto qualquer alegação de que a questão que ora se aprecia é menor ou se trata de mera futilidade a ocupar o tempo desta corte. Ao contrário, é cada vez mais recorrente no mundo da pós-modernidade e envolve questão bastante delicada, examinada tanto pelo ângulo da afetividade em relação ao animal, como também pela necessidade de sua preservação como mandamento constitucional. Os animais, via de regra, se enquadram na categoria de bens semoventes, isto é, móveis ou bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômica social. Não há dúvidas, portanto, de que o Código Civil tipificou-os na categoria das coisas, e como tal, são objetos de relações jurídicas. Considerando que na disputa por um animal de estimação entre duas pessoas, após o término de um casamento, e de uma união estável, há uma semelhança com o conflito de guardas e visitas de uma criança ou de um adolescente. Mostra-se possível a aplicação analógica do 1583-1590, ressaltando-se que a guarda e as visitas devem ser estabelecidas no interesse das partes, não do animal, pois o afeto tutelado é o das pessoas. Todavia, isso não significa que a saúde do animal de estimação não é levada em consideração. Quando foi que começou essa sua atenção especial por animais? Desde que eu nasci, meu pai era veterinário, meus avós eram criadores de cães, eu tenho fotos na minha primeira exposição, campeonato de cachorro com dois meses de idade, então eu já frequentava exposição, canil, clínica, desde sempre. Empreender no ramo pet quando eu precisei viajar, e eu tinha uma Yorkshire muito idosa e precisava de muitos cuidados específicos, e eu não achei um local ideal, que eu gostaria que ela ficasse, que tivesse atenção, que tivesse atividade. Antigamente era hospedado na clínica veterinária, na gaiola, ou deixava com o vizinho, não tinha uma estrutura especializada para prestar esse serviço. E aí foi quando eu falei, opa... Você falou que tem um caso aqui de um animal que, na verdade, o local funciona como um ponto de troca, de guarda compartilhada. É, são pais divorciados, e no processo ficou definido que aqui ia ser o ponto de troca. Então um traz para a escola de manhã, e o outro pega no fim do dia. E você conhece o animal ainda quando o casal estava junto? Na verdade, antes deles, quando eles compraram, eles pediram uma assessoria nossa aqui, a gente deu assessoria, passaram-se muitos anos, eles se divorciaram, então o cachorro virou que, eles falam que aqui é a casa dele, porque ele nunca deixou de frequentar aqui, eles se mudaram, um foi morar em uma casa, outro em outra, mas aqui a rotina do cachorro continua igual. Então, teve briga judicial, e o que foi definido foi isso, então aqui é o ponto de troca. Isso foi definido em papel registrado e tudo ou não? Foi, foi definido em papel registrado. Aqui é o ponto de troca. E no início foi difícil, assim, né? E aí a gente fica com medo também, porque tem uma equipe que trabalha aqui. Então, às vezes, olha, a orientação é sem informações, né? Olha, e aí o problema é quando um de manhã dá uma comida diferente e de tarde o cão tem dor de barriga. Isso, como é que você faz? Você informa pra quem? Olha, chegou e teve dor de barriga, não sei se ele comeu algo diferente, né? Aviso pros dois, né? Pros pais, os dois. Mas aí o que pega no fim do dia, às vezes reclama, né? Poxa, mas de novo ela fez isso? Tá de sacanagem comigo? Antônio! Vem! Bruno! Vem, chama ele. Vem, Bruno! 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 Ele tem que administrar o convívio do casal com o animal. É, exatamente. Aqui a gente trabalha como psicólogo, às vezes, porque é o cachorro que tá ansioso porque o dono mudou de emprego e a rotina mudou. Divorciou e o cachorro não tá se acostumando na casa nova. Então, de tudo um pouco. Você chegou a perceber uma mudança de comportamento, essa mudança da rotina provocada pela separação? Sim, não só nesse caso, mas de todos os clientes que têm alguma mudança, e não só divórcio, mas às vezes mudança de casa, ou nasce um neném na família, muitos deles, a rotina muda e ele acaba ficando mais ansioso, às vezes acaba destruindo alguma coisa que não era o habitual antes, né? Às vezes até pra chamar atenção. Mas a rotina muda e o cachorro às vezes fica um pouco perdido, eles gostam de rotina. E aí, o que é preciso fazer em casos como esse? A parte difícil é manter uma rotina equilibrada pro cachorro, né? Então, o ideal é que os dois pontos tenham rotinas equilibradas. E aos poucos o cão se habitua. Hoje, o cão, o gato e outros animais são membros da família. Então, eu acho que nada mais justo. Ok, vai! Ou seja, não foi uma decisão unânime, mas no fim acabou sendo uma decisão inédita, né? Foi. O STJ nunca tinha enfrentado esse tipo de matéria. Tinha uns poucos tribunais que, à época, já tinham enfrentado. Foi no meio de 2018 esse julgamento. Então, havia uma certa evolução da questão, mas não a ponto de ter esse tipo de julgamento. e foi inédita e eu tenho visto que é utilizada. Utilizada hoje até pra guarda compartilhada e pra outras questões envolvendo animal de estimação. Os juízes têm sido mais receptivos, né? Em relação a pets e quando se trata de família. Agora, só pra ficar um pouco mais claro, em uma dessas decisões e dos entendimentos dos ministros, foi dito bem-semovente. Só explica pra gente melhor esse significado em relação a um animal. Bem-semovente é um bem. Vamos dizer assim, é como se fosse considerado um bem, uma coisa, né? Só que ele se move. Daí que vem a etimologia do ser movente. Então, ele é aplicado pra animais em geral. Principalmente quando... Você usa muito esse tipo de exemplo quando você tem fazenda, né? Que aí você tem gado, cavalo, esse tipo de coisa. Isso é considerado bem-semovente. Ele é um ativo, né? Você tem, teoricamente, nota fiscal, você tem valor. Então, é um ativo valorado que no mundo da família e sucessões, você acaba utilizando como se fosse bem, como se fosse um imóvel ou um móvel, né? Por isso que fica essa qualificação de ser movente. Ele não é móvel, né? Não é como se fosse um carro ou qualquer outro bem móvel, mas também não é um imóvel. Então, o legislador, desde sempre, deu essa qualificação, mas que é usada basicamente pra animais. E aí, ficou-se a necessidade de que... Tudo bem, vem ser movente, mas você não pode comparar uma cabeça de gado de corte com um animal de estimação, que é praticamente um membro da família, né? E daí, foi a necessidade de que a jurisprudência entrasse aí em campo. Agora, Franco, como é que o tribunal equilibrou aí a consideração do bem-estar do animal e o direito de visita? Com a dignidade da pessoa humana. Ou seja, o bem-estar, o entendimento foi, olha, o animal também tem lá os seus sentimentos, o animal tem o sofrimento, ele se afeiçoa ao tutor, na mesma medida que o tutor se afeiçoa ao animal. E nós precisamos fazer alguma coisa e a necessidade que se verifica das discussões foi essa. A necessidade de se fazer alguma coisa pra pacificar esse tipo de discussão, né? E como que eu vou pacificar? Bom, eu vou deixar com um deles, então, aí, eu vou ter que partilhar. Partilhar vai ficar com um deles, aí é propriedade de um deles, o outro não vai poder visitar, o outro nunca mais vai ver, né? Não, isso é muito radical. Eu vou deixar com os dois? Não era isso que estava sendo pedido, mas pode ser uma saída, até há uma janela pra isso nas decisões, que vem sendo utilizada, inclusive. Então, qual que é a medida aí pra pacificar esse tipo de relação, né? De litígio? Vamos permitir que haja a visita. Então, isso pacificou. Bom, tem o contato do tutor, de um deles, com o animal, é permitido, né? Então, isso veio a pacificar a questão, não só do caso concreto, mas, enfim, de outros casos, paradigmas que foram vindo por aí, que daí você já tem um norte pra seguir, e as partes já sabem como que o judiciário tende a se comportar em relação a isso. É isso, doutor Franco. Muito obrigado por ajudar a gente a entender essa decisão e o entendimento aqui do tribunal. Eu que agradeço e fico à disposição. Quando veio a decisão, primeiro que eu não acreditei. Aí o doutor Franco falou, não, foi o primeiro caso no Brasil e tudo mais. Foi a primeira coisa, eu não acreditei. E quando veio a carta, colocamos a data pra eu poder pegar a química, né? E na carta, na própria carta, vem discriminado o período que você pode ficar com ela, o período que você pega e o período que você entrega, né? Conversei com o zelador, ele achou muito estranho, e ele ligou lá, tocou o interfone e falou, ó, ninguém tá atendendo. Eu falei, poxa, mas já estava combinado, tá aqui, é algo judicial. Acabamos chamando a polícia, quando eu comentei, né, pro policial que chegou lá na viatura e mostrei a carta, ele achou que aquela carta lá era falsificada. Ele falou, meu, nunca ouvi falar disso. Eu falei, pois é, né? Tanto é que ele entrou em contato com o delegado, alguma coisa assim, fizeram uma pesquisa, depois de meia hora, cerca de meia hora, mais ou menos, aí ele viu, ele falou, não, realmente o papel aqui é válido, né? E depois de muitas custas, digamos que levou praticamente umas três horas, né? Conseguiram entrar no apartamento, conversaram com o atual esposo dela, conversaram com ela e ela teve que entregar a Kimi. Quando reatei a Kimi novamente, foi uma sensação muito prazerosa, digamos assim, muito prazerosa. Tanto é que eu fiquei um final de semana inteiro com ela. Como é que foram as visitas depois dessa decisão? Como era o seu contato com a Kimi? Então, o que ficou combinado, né? Eu pegava ela final de semana sim, final de semana não, né? Porém, todo, toda, toda, digamos assim, dia da semana, ficava com a minha ex. E a partir daquele momento que começamos a fazer a distribuição da guarda, aí sim, eu comecei a fazer como se fosse algo semelhante à ajuda de custo, né? Então, eu comecei a ajudar em veterinário. Toda vez que eu entregava a Kimi, eu já entregava ela com um ou dois pacotes de ração. Todas as custas com a Kimi, veterinário, pet, eram divididas, né? Então, por exemplo, se a minha ex levava ela no pet pra dar um banho, alguma coisa assim, ela me apresentava a nota e aí a gente dividia as custas. E aí toda vez que eu entregava a Kimi, eu entregava também já com um ou dois pacotes de ração. E os cuidados, conforme essa decisão da justiça, permaneceram aí por anos até a morte da Kimi, né? A gente achou que ela estava comendo demais, que ela estava engordando e tudo mais e não era isso. Ela estava com câncer, no baço e, num determinado dia, deixamos ela no veterinário fazendo a transfusão de sangue. ela teve uma pequena melhora e foi quando o doutor me chamou, né? Chamou ela também, em momentos diferentes, e falou, olha, agora chegou o momento de vocês se despedirem dela, porque ela ainda está viva, mas não vai passar. E aí a gente se despediu dela. No dia posterior, ela já não, digamos assim, já não acordou, né? Ela dormiu e não acordou. Vinícius, como é que foi o luto pra você? Você teve outro animal depois da Kimi? Então, eu parei naquele. Sabe quando você faz algo muito bem feito e é muito prazeroso e te deixa meio que te em êxtase? Foi esse sentimento, foi um sentimento de gratidão. Olhando pra trás e tendo resultado sem sombra de dúvida. Valeu a pena. Valeu a pena. Tchau. 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 Tchau.